em 1949 chuvas de verão composição de fernando lobo fernando lobo foi um grande compositor e jornalista brasileiro e também foi pai do edu lobo viu chuvas de verão podemos ser amigos simplesmente coisas do amor nunca mais amores do passado e do presente repetem velhos temas tão banais ressentimentos passam com o vento são coisas do momento são chuvas de verão trazer uma aflição dentro do peito é dar vida ao defeito que se cura com a razão estranha no meu peito estranha na minha alma hoje eu vivo em calma não te desejo mais podemos ser amigos simplesmente amigos simplesmente nada mais podemos ser amigos simplesmente amigos simplesmente nada mais chuva de verão d inovação ou pregando e aí quando ou